Rapaziada, eu deixei esse vídeo por último no dia de hoje, acho que ele merecia até um horário um pouquinho mais nobre, porque acho que é uma discussão que eu não sei se todo mundo está disposto a ter, eu não sei se é uma discussão que todo mundo está de coração aberto para falar sobre as qualidades e os defeitos de Tommy Quaid, já que é um jogador que, desde que chegou, tem uma relação extremamente desgastada com a torcida do Atlético, existe certo ou errado nesse cenário como um tudo, existe um jogador que chegou prometendo bastante, não entregou tudo que prometeu, existe uma torcida que, desde o primeiro momento, se sentiu desprestigiada pela escolha do Quaid inicial de não vir para o Atlético, acabou vindo, e esse desempenho também acabou não sendo dos melhores, principalmente na segunda temporada, principalmente em 2023, acho que em 2022 ainda existia uma imagem melhor em relação ao Quaidio, e acho que algo que prejudicou o Quaidio também, de certa maneira, foi o Canobio crescendo, o Canobio fazendo uma temporada de 15 a 20 participações em gol, entre participações diretas e indiretas, e o Quaidio não conseguindo ter o mesmo crescimento que o Canobio, então ficou uma impressão ali de um Quaidio estagnado, e tem um mosquitinho aqui, vou precisar ligar o ventilador, um segundo, vou precisar ligar o ventilador, senão o mosquitinho vai ficar aqui, eu não sei o que está acontecendo hoje, que ele está desde a hora do jogo, absurdo. Então, assim, ficou a impressão de um Quaidio estagnado e de um Canobio que andou para frente, acho que isso de alguma maneira também afeta a avaliação do torcedor do Atlético em relação ao Quaidio. Acho que existe um grande problema, acho que existe uma grande questão nessa discussão se o Quaidio é bom ou não, que é a questão da finalização, o aproveitamento de finalização do Quaidio, ele é ridículo, ele é quase que inaceitável, assim. Eu entendo o torcedor que se incomoda absurdamente com isso, porque, cara, parece quase uma parada de karma, parece uma situação espiritual, porque mais de uma vez o cara pega a bola, faz tudo certo, corta, dribla, passa, chega na hora de bater para o gol, ele chuta completamente desfigurado, assim, tipo assim, é acima de um limite do aceitável, a maneira que o Quaidio finaliza, de maneira que, em algum momento, achei até que ele faltava um pouquinho de comprometimento, um pouquinho de capricho ali, mas é incapacidade mesmo, cara, ele é incapaz de acertar o gol. E eu acho que isso, para um jogador de frente, ele acaba tendo uma avaliação também prejudicada por isso, e acho que até o próprio desempenho prejudicado por isso. Eu acho que se o Quaidio conseguisse finalizar 20% no gol do que ele finaliza para longe, eu acho que a avaliação sobre ele já seria completamente diferente, e eu acho que o impacto dele já seria completamente diferente, porque hoje uma das principais afirmações que eu acho que se tem é em relação à parte de o Atlético precisa de um ponta com gol, o Atlético precisa de um ponta com gol, o Atlético precisa de um ponta com gol, e poderia ser o Quaidio, poderia ser o Quaidio, mas não é. Só que eu acho que a incapacidade de finalizar é um problema, a capacidade de finalizar é um problema sério, mas eu acho que não é só isso que define um ponta. Não é só o fato dele fazer gols ou não, ou finalizar bem ou não, que define um ponta. Eu acho que você pode ter um ponta que tenha esse problema gravíssimo, e eu não estou passando a mão na cabeça do jogador, mas que pode te entregar coisas boas ao longo do jogo também. Eu vi um número na internet, que parece que o Quaidio deu 9 passes decisivos nesse último jogo contra a equipe do Maringá. E eu acho que ficou muito claro o protagonismo do Quaidio de chamar a responsabilidade em um jogo onde o Atlético estava sofrendo muito. A personalidade do Quaidio, a intenção do Quaidio de estar sempre tocando na bola, tentando sempre participar do jogo. E eu acho que isso define bastante o Quaidio. um cara que se propõe a jogar, um cara que se apresenta para o jogo, um cara criativo. E eu acho que isso, de alguma maneira, não é o ponta com o gol, mas é o ponta que aproxima o time do gol. O Quaidio é um cara que faz o Atlético estar mais perto do gol, apesar de finalizar pessimamente. Mas o Quaidio criou situações de gol ali, seja finalizando, mas principalmente passando, que, cara, eram situações que poderiam fazer o Atlético sair com uma goleada. Acho que a chance mais clara que está na cabeça de todo mundo é aquela bola que ele cruza, rente ali, e o Madson acaba perdendo, mas tiveram várias outras. Várias outras. Chutes ali que acabaram passando, raspando, jogadas individuais, cruzamentos. Então, assim, o impacto do Quaidio, eu acho que ele poderia e naturalmente vai ser muito mais sentido a partir do momento que o Atlético tiver um grande camisa 9. Se o Atlético realmente conseguir trazer o barreiro, se o Atlético conseguir trazer qualquer outro camisa 9, não vai ser só o Quaidio. Acho que é o time do Atlético como um todo que tem essa cena de constrói, mas não finaliza. Constrói, cria chance, chega na cara do gol, mas não mata. É um Atlético inimigo do barbante e é um Quaidio inimigo do barbante. Mas se você tem alguém que te aproxima do gol na parte de finalizar, e você tem um jogador que te entrega capacidade de construção, capacidade de fazer essa bola, sair do meio campo e chegar numa zona de finalização, é a soma perfeita. porque um vai estar complementando o outro. A questão é que o Quaidio finaliza mal, finaliza péssimo, cria legal, compete bem, disputa bem, tem um bom um contra um ali, uma boa porcentagem de drible. Só pra lembrar, assim, alguns números em relação ao Quaidio, o Quaidio, ele teve pouquíssimos desarmes a menos que o Eric no último campeonato brasileiro, que era o nosso cabeça de área. Então, assim, só pra vocês terem uma ideia, foi um dos pontos que mais criou na competição. Vou trazer o número pra vocês. Pra vocês terem uma ideia, no último campeonato brasileiro, o Quaidio criou, ao todo, 32 chances de gol na competição. Criou mais que o Luiz Henrique, que tá no Olímpico de Marseille, que disputou pelo Botafogo. Criou mais que o Pavon. Criou mais que o Gabriel Peck, que foi vendido pelo Vasco. Criou mais que o Wanderson, que é titular do Inter. Criou mais que o Vitinho, criado Atlético, que tá no Bragantino. Criou mais que o Everton Ribeiro. Criou mais que o Keno. Criou mais que o, enfim, o Benítez, que fez um campeonataço pela América. Criou mais que o Guilherme Arana, que é um baita de um lateral. Criou mais que o Piqueires, que é um baita de um lateral. Criou mais que o Rodrigo Nestor, do São Paulo, titular do São Paulo. Criou mais que o Maurício do Inter. Gente, criou mais que o Maurício do Inter, que é um jogadoraço. Criou mais que o Vila Sante, do Grêmio, que é outro jogadoraço. Criou mais que o Zarate, do Galo. Criou mais que o Matheus Pereira, do Cruzeiro. Criou mais que o, enfim, o Luciano, do São Paulo. Criou mais que o Júnior Santos, o titular na campanha inteira do Botafogo. Criou mais que o... O Dudu jogou pouquíssimo, né? Até é injusto botar o Dudu. Mas, enfim, que o Marinho, do Fortaleza. Cara, pô, gente pra caralho aqui que o Coelho criou mais oportunidade no último campeonato. Que o Rony, do Palmeiras, que o Caio Paulista, do São Paulo, que o Bruno Henrique, do Flamengo. Mas esse aí também jogou menos o campeonato. Enfim, cara, é um cara que... O que falta o Coelho é o que falta o Atlético. Um grande finalizador. Eu tenho... Assim... Eu tenho a impressão que se o Coelho tiver um grande finalizador do lado dele, um cara de área mesmo, um cara que vai estar ali esperando essa bola, ele vai ser a ponte que precisa. Como foi nesse jogo contra o Maringá, que chamou a responsabilidade. Como foi na metade final da temporada passada enquanto o Atlético competia com alguma coisa. É importante lembrar que o Atlético... Que o Coelho chegou a ser o jogador que mais criou chance em mais de 10 rodadas do retorno, pô. Então, assim... Esperava mais do Coelho? Esperava. Acho que o Coelho tem que ser titular absoluto? Não. Pra mim, o Coelho é reserva no Atlético. Acho o Coelho um total imprestável? Não. Eu acho que a gente pode constatar problemas e identificar a qualidade. É esse o desafio que eu tenho aqui pra vocês. Botar na balança. Acho que em algum momento... Por exemplo, em 2022, o Coelho foi o melhor pontador Atlético em tudo. Comparando a Canobia Vittin, finalização, participação em gol, jogada criada. Naquele momento, era um Coelho de destaque maior. E em 2023, foi uma temporada pior. Até quando a gente vai apostar no Coelho, me perguntaram isso, né? É que eu não sei responder isso, porque eu acho que essa pergunta é em relação ao jogador que não te entregou nada ao longo desse tempo. E eu acho que muita gente considera que o Coelho não entregou nada. Eu não vejo assim. Não entregou protagonismo, mas... Até com o importante Libertadores, o cara entregou, pô. Até com o importante Libertadores, então... Acho que é uma peça... Um bom reserva, mano. Sendo bem sincero, é como eu vejo o Coelho. Um bom reserva. Um cara que pode entrar, pode ajudar no jogo. Se você tem um técnico que tem uma rotação, que nem o Osório, é um cara interessante. Mas... Trouxe números, acho que trouxe uma boa análise de como o Coelho pode ser útil e por que o Coelho não é totalmente inútil. Pelo menos é esse meu ponto que eu vim tentar trazer aqui pra vocês pra gente trocar uma ideia. Valeu? Tamo junto. É nóis. Valeu, valeu, valeu.